Senhor, nos Estados Unidos, Senhor, nesses outros países, aqui mesmo na América Latina, na Índia, na China, Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, por cada missionário, Senhor, que temos ajudado, Senhor. Pai, que esses recursos, Senhor, encontrem, Senhor, a vida desses irmãos e dessas irmãs, o Senhor, e que sejam bênçãos, Senhor, não só financeiras, Senhor, mas também, Senhor, uma bênção que o Senhor possa derramar, Senhor, Pai, de saúde, de proteção sobre esses irmãos, a Deus, Senhor, também estende essa bênção sobre nós, a Deus, Senhor, sobre cada vida, Senhor, Pai, que ofertou nessa hora, que dizimou nessa hora, nós glorificamos o Senhor pela generosidade e bondade, Senhor, dos Teus filhos, o Pai, que ofertaram ao Senhor nessa hora, nós te pedimos, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, não só na vida financeira, ó Deus, mas em todas as áreas de Suas vidas, Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça e o Teu poder, esteja, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, querida, glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe, nós agradecemos de coração pela oferta dos irmãos, pela generosidade, e tenha certeza que o Senhor há de prover também, na sua vida, amém, e nessa hora, eu quero que você prepare o seu coração, que você possa dizer essa oração, Senhor, que o meu coração seja como terra fértil, Senhor, como o Senhor mesmo disse, que a Tua palavra, Senhor, seja plantada, Senhor, e que ela possa florescer e frutificar, que essa seja também a oração, a sua oração nessa noite, amém, então vamos receber a palavra do Senhor, com o pastor Giovanni. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a Tua casa, sobre a Tua família, é uma alegria para nós estarmos aqui, através da internet, recebendo você, como nosso ouvinte, como participante, desse momento tão especial, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, antes de ministrar a palavra, querido, eu te incentivo, entre no site da igreja, logo após esse culto, ouça ali as ministrações preciosas que nós temos ali, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, e nós temos também o YouTube da Igreja Batista Betel, uma bênção para você, é só entrar lá e ver as nossas ministrações, assistir com a sua família. O tema que nós vamos abordar hoje, queridos, é transformando tribulações em triunfo. Nós vamos entender o que é a tribulação, o que é a aprovação, nós vamos entender que só o crente pode transformar, transformar uma tribulação, uma dificuldade, uma aprovação, em triunfo, em vitória, em algo positivo na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar, baseados na epístola, ou na carta pastoral, de Tiago, capítulo 1, de 2 a 12. Então eu te convido a entrar, ou através do seu aplicativo, ou abrir a sua Bíblia, você que está me assistindo, ou apenas ouvir essa ministração, Tiago, capítulo 1, de 2 a 12. A palavra de Deus nos diz, esse trecho extraordinário, Tiago, cheio do Espírito Santo, nos afirma o seguinte, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês, falta de sabedoria, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Versículo 6, Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Mas para terminar, ele nos diz no versículo 12, Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que coisa linda essa palavra, que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus, pedir a graça do Senhor, a iluminação do Espírito Santo sobre os nossos corações, nesse momento tão especial. Pai, nós estamos aqui, juntamente com os nossos irmãos, distantes fisicamente, mas unimos, ó Deus, os nossos corações através do Teu Espírito, que transpõe paredes, tempo, espaço. E, ó Deus, através do Teu poder que opera em cada coração, daqueles que estão me ouvindo, Pai, cada família representada, ó Deus, cada televisão ligada, computador, tablet, celular, ó Deus, as vidas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós sabemos que nós não podemos fazer isso, mas o Senhor pode, o Senhor tem poder, o Senhor destila a glória do céu sobre a terra. Por isso, abençoa cada coração que vai me ouvir, que essa palavra flua, que o Senhor use o Teu servo, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, como um profeta das Tuas mãos, fala conosco, através da Tua palavra, ministra, trazendo vida, vida de Deus até nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus, amém e amém. Então, esse é o nosso tema, amados, transformando tribulações em triunfo. Nós estamos vivendo tempos angustiosos, tempos difíceis, né, tempos onde as pessoas estão enclausuradas na sua casa, mas graças a Deus que nós temos esses meios para propagar o Evangelho do Reino e trazer uma mensagem do céu para o seu coração. Será que é possível transformar a provação, a tribulação, a dificuldade em algo realmente abençoador na minha vida, no meu coração, na minha trajetória, na minha história? Nós vamos aprender que sim, querido, é possível, através da fé em Cristo e Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se você é chamado por Deus, se você nasceu de novo, se ainda não nasceu, vai nascer em nome de Jesus, vai abrir o seu coração para Deus, Jesus vai entrar, vai transformar a sua vida, eu profetizo isso sobre a tua vida, salvação, libertação e cura em nome de Jesus. Deus usando toda essa situação para mexer conosco, para nos levar para mais perto dele. C.S. Lewis, um dos grandes teólogos, e escritor inglês, já dizia que Deus usa a dor e o sofrimento como um megafone para chamar a nossa atenção. E Deus está chamando a tua atenção, a minha atenção, para nos aproximarmos dele. E usarmos essa tribulação como uma bênção para a nossa vida, porque só caminhando com ele, realmente seremos vitoriosos, seremos abençoados, e desfrutaremos da vida maravilhosa que Deus tem projetado para nós. Quando nós pensamos acerca desse trecho de Tiago, primeiro capítulo, nós precisamos primeiro entender quem foi o autor dessa carta, dessa epístola. Provavelmente, dizem os especialistas, que esse trecho da Palavra de Deus, essa carta, foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Existem vários Tiagos ali na Bíblia Sagrada, como personagens do Novo Testamento, mas provavelmente, segundo os biblistas, os eruditos, quem escreveu foi Tiago, irmão de Jesus, e um dos líderes proeminentes da igreja em Jerusalém. Quais foram os destinatários dessa carta? Para quem Tiago escreveu essas cartas? Ele diz logo no início desse capítulo, que é aos judeus, obviamente judeus, que se converteram ao cristianismo, que estavam dispersos, por todo o norte da África, por todo o Oriente Médio, Ásia Menor, Europa, dispersos sobre os vários lugares, servindo ao Senhor, e que estavam sofrendo ali, as suas dificuldades, perseguições, apatias, indiferenças por parte da sociedade, e que necessitavam dessa carta de encorajamento, em meio às tribulações, em meio às provações, em meio às dificuldades. Então, movido pelo Espírito Santo, Tiago escreve essa linda carta, para abençoar os nossos corações. Qual é o tema dessa carta de Tiago, dessa epístola pastoral de Tiago? É que, essa carta o tempo todo, ela tenta revelar, quais são as características, da vida cristã madura. E é isso que Deus quer, fazer na sua vida, e na minha vida. Ele quer gerar em nós, maturidade espiritual. O meu objetivo hoje, através dessa palavra, além de gerar fé no seu coração, e esperança, de dias melhores, de que Deus está conosco, mesmo em meio à provação, à tribulação, é que você amadureça na sua fé, que você cresça, e floresça no Senhor. E que você se desenvolva, como um cristão maduro, abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, ao longo da Bíblia, nós encontramos, sim, pessoas que foram capazes, de transformar derrota, em vitória. Pessoas que foram capazes, de transformar tribulação, em triunfo. Em vez de se tornarem vítimas, das circunstâncias, das adversidades, essas pessoas, pela graça de Deus, e com a ajuda do Espírito Santo, se tornaram vitoriosos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu quero declarar, vitória, bênção, glória, e graça de Deus, sobre a tua vida, sobre a tua casa, e sobre a tua família, em nome de Jesus. Já dizia um ditado popular, se a vida lhe der limões, você precisa fazer, desses limões, uma limonada. Às vezes, aquilo que você está vivendo, parece amargo, parece azedo, parece difícil, de se tragar, de enfrentar. Queridos, são limões, que Deus está entregando, na sua mão. e através dessas dificuldades, lutas e problemas, pela graça de Deus, você vai extrair algo de bom, que vai não só alimentar, a tua fé, o teu coração, a tua vida em Deus, mas através da tua vida, vai abençoar outros corações, também, em nome de Jesus. O que nós aprendemos, com tudo isso, com esse lindo trecho, da palavra de Deus? quaisquer que sejam as tribulações, amados, sejam exteriores, ou tentações interiores, por meio da fé, em Cristo Jesus, nós podemos ter vitória. E o resultado dessa vitória, é a maturidade espiritual. E eu quero lançar aqui, uma perguntinha para você, será que as pessoas, que estão ao seu redor, te veem como alguém maduro, espiritualmente? Diante dos problemas, diante de um ambiente tóxico, diante de uma dificuldade, uma adversidade, como é que você reage? Quais são as suas reações, quais são as atitudes, em meio às dificuldades da vida? A nossa maturidade, ela é proporcional, a nossa responsabilidade. A nossa maturidade, é revelada, através das nossas atitudes, pensamentos, da nossa fala. E o que Deus está chamando, eu e você, nessa noite, é caminharmos, em vitória, em Cristo Jesus, rumo, a maturidade, espiritual. Então nós vamos aprender aqui, alguns princípios essenciais, para uma vida, vitoriosa, em meio às provações. Mas quais são, esses princípios, maravilhosos, que Deus ensina, na sua palavra? Em primeiro lugar, querido, aqui o autor, Tiago, nos ensina, que eu e você, por mais que enfrentemos, uma situação difícil, nós precisamos ter, uma atitude, alegre. Nós precisamos considerar, a provação, como algo, tremendo, da parte de Deus. É muito importante, a gente entender, a provação, procede de Deus. É Deus, testando, provando o nosso coração, e aprimorando a nossa fé. A tentação, não vem de Deus. A tentação, vem do diabo, do inimigo, das nossas almas, que através da tentação, tenta nos envolver, nos derrubar, e nos destruir. Então, nós precisamos deixar bem claro, a provação, procede de Deus, para testar o nosso coração, e aprimorar a nossa fé. Já a tentação, não. Vem de Satanás, do nosso adversário, do inimigo mortal, da nossa alma. Então, quando nós estamos passando, por uma provação, como aqui os irmãos, estavam enfrentando, os judeus, cristãos, judeus messiânicos, estavam enfrentando, ao redor do mundo, lá fora, eu e você, mesmo na dificuldade, nós podemos ter uma atitude alegre. Tanto é que a Bíblia Sagrada diz aqui, no versículo 2, tem de pôr motivo. Ou seja, nós temos que considerar isso. Olha só, tem de, considerem por motivo, meus irmãos, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Querido, só o cristão pode, pode ter alegria, em meio a provação. Isso até, para a pessoa lá de fora, do mundo, parece até meio que irracional, meio louco, meio alienante. Não, querido. É possível, até porque a fonte da nossa alegria, não são as adversidades, não é o mundo lá fora. Querido, a fonte da nossa alegria é o Senhor. O cristão, ele vive uma alegria, que não depende das circunstâncias. Não depende das circunstâncias, depende do seu Salvador, depende do seu Senhor. Então, nós podemos considerar essa situação, a provação, e ter como motivo dessa provação, uma alegria no nosso coração. Considerar aqui, fala de reavaliarmos a nossa vida. É tempo de nós reavaliarmos, que tipo de vida nós estamos vivendo. É tempo de estabelecer novos objetivos em Deus, novas prioridades na nossa vida. E o primeiro princípio que eu quero te ensinar, dentro desse ponto um, é a perspectiva determina os resultados. E a atitude define as suas ações. Que tipo de perspectiva você está vivendo? A perspectiva dessa terra, a visão dessa terra, ou a visão do céu? Na perspectiva eterna, você tem vivido, ou tem vivido na perspectiva desse mundo aí fora, mundo sem Deus, todo destrambelhado, descabeçado, o que faz tudo errado. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos, desse primeiro ponto, é a perspectiva determina os resultados. E a atitude define as suas ações. Que tipo de ação você tem tido nesses dias? Deus está nos dizendo aqui, para aprendermos a esperar nele, diante das provações. E, claro, que Deus diz aqui, para esperar provações também na nossa vida, ou seja, a provação é um fato. e elas virão. Quer você queira ou não, a provação, a dificuldade, a tribulação, vai vir. Até a própria palavra tribulação, vem do latim, tribulum, que era uma espécie de peneira, que os romanos usavam, para separar a palha do trigo. Deus, nos forja, no fogo da provação. Na peneira de Deus, Deus está separando agora, nesse momento, durante esses dias, durante esse tempo, para revelar quem é trigo de Deus, quem dá fruto para Deus, quem dá fruto com a sua fé genuína, autêntica, abençoada no Senhor, ou quem é palha, quem é fútil, quem é banal, quem é superficial na sua fé, e na sua vida, dita cristão. Uma fé, apenas, é, confessional, e não real. Uma fé, apenas de boca para fora, mas não um amor genuíno, né, um amor que realmente, se revela na sua rotina diária. Então, o crente que espera uma vida cristã fácil, terá uma grande decepção nessa vida. Então, não se decepcione, querido, a Bíblia diz que, as provações, virão. E Deus fala que é possível, mesmo em meio às provações, nós termos uma atitude de alegria, diante do nosso Deus. Ou seja, Jesus disse, no Evangelho, lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas aí, logo em seguida, né, parece que é uma carga negativa, isso, né, no mundo tereis aflições, mas depois vem uma vírgula, e na continuação, ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se nós estivermos em Cristo, nessa posição abençoada, nessa posição segura, que constantemente, nós temos pregado aqui para vocês, irmão, se você estiver em Cristo, você está na posição, mais segura, abençoada, e tremenda, de vida eterna, de segurança eterna, diante do Senhor, e tenha bom ânimo, alegre-se no Senhor, porque Jesus venceu o mundo, eu e você, podemos também vencer o mundo, e as aflições. Paulo também diz o seguinte, lá no livro de Atos, né, numa das grandes declarações do apóstolo Paulo, ele diz, que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, querido, você só vai entrar no reino de Deus, se você passar pelas provações, e passando por elas, sair delas, mais maduro espiritualmente, com uma fé legítima, uma fé autêntica, uma fé forjada, na bigorna de Deus, na fornalha do Senhor, e é isso que, a palavra de Deus diz, através das muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, muitos querem ir para o céu, mas querem viver uma vida fácil aqui na terra, não tem como, querido, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer ver a manifestação, e a glória do reino de Deus, na sua vida, você vai passar por tribulações, porque a tribulação, nada mais é do que a peneira de Deus, para revelar quem é trigo de Deus, e quem é palha desse mundo, então irmão, presta atenção, não podemos esperar, que tudo aconteça, conforme nós esperamos, agora mesmo nós vemos, a humanidade aí, em pânico, a humanidade, sejam ricos, pobres, nações desenvolvidas, subdesenvolvidas, está atacando a todos, está afetando a todos, muitos foram pegos, despercebidos, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que conhecemos as escrituras, nós que conhecemos, o perfil profético, e o plano de Deus, para esse tempo final, que nós cremos, que estamos vivendo, sabe querido, nós sabemos, que isso iria acontecer, está acontecendo, está diante de nós, o palco dos tempos finais, e nós precisamos aprender, não podemos esperar, que tudo aconteça, conforme esperamos, mas Deus, está controlando, toda a história, Deus está agindo, na história humana, o plano profético, de Deus, está se desvencilhando, está acontecendo, diante dos nossos olhos, nós também aprendemos, através desse trecho, que algumas tribulações, vem pelos simples fatos, de sermos humanos, por exemplo, as pestes, que estamos passando agora, as enfermidades, afetam, afetam todos, por quê? pela condição, de sermos humanos, os acidentes, com maquinários, com máquinas, acidentes de trabalho, acidentes domésticos, acidentes de carro, decepções, frustrações, acontecem com todos, tragédias, isso pelo simples fato, de nós sermos humanos, algumas tribulações, vão vir, sobre nós, outras tribulações, vêm, porque somos cristãos, isso nos diferencia, dos demais, ou seja, existe uma luta, travada, de satanás, contra nós, nós temos um mundo, hostil, ao evangelho, a palavra de Deus, que também, se opõe a nós, e nos persegue, e nós vemos, que uma batalha, está sendo travada, por nós, sermos, cristãos, Pedro também disse, em 1 Pedro 4,12, não estranheis, meus amados, o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como alguma coisa, extraordinária, vos estivesse acontecendo, e está acontecendo, diante dos nossos olhos, querido, é o fogo de Deus, nos provando, nos tempos finais, ou seja, o cristão, também não deve, criar tribulações, na sua vida, apesar de, como nós estamos falando, algumas tribulações, vêm, porque nós somos seres humanos, outras nos vêm, porque somos cristãos, tem muita gente, que cria tempestade, num copo d'água, tem gente, que cria tribulação, onde não existe, cria problema, onde não existe, nós cristãos, e os demais, que estiverem nos ouvindo, também não, nós não devemos, colocar, sobre nós, novas tribulações, ou dificuldades, tudo isso, como fruto de pecados, falhas morais, decisões equivocadas, desobediência, a palavra de Deus, podem trazer, tribulações, desnecessárias, que não deveriam vir, sobre a sua vida, e que não vem, da parte de Deus, mas vem, pelas suas próprias falhas, erros e falhas, então, quando enfrentamos, as provações, da vida, nós devemos, avaliá-las, do ponto de vista, de Deus, a luz, do que Deus, está fazendo, por nós, e em nós, nós temos que olhar, para dentro de nós, o que Deus, quer nos ensinar, que lições, valorosas, preciosas, nós podemos tirar, com todas essas situações, que estamos, vivenciando, todos nós, que lições, Deus quer nos ensinar, com tudo isso, o cristão, consagrado, amado, preste atenção, pode ter alegria, sim, mesmo, nas dificuldades, por quê? Porque ele vive, em função, das coisas, mais importantes, e eu quero te perguntar, aqui nessa noite, querido, você tem vivido, por aquilo, que é mais importante? A palavra de Deus, diz em Mateus 6, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas, vos serão acrescentadas, deixa eu perguntar, para você, querido, o reino de Deus, é o mais importante, na sua vida? as coisas de Deus, tem sido valorosas, e importantes, para o seu coração, quanto tempo, você tem dedicado a Deus, nesse tempo de quarentena, quanto tempo, você tem dedicado a Deus, com a sua família, culto doméstico, ministrando a seus filhos, ministrando a sua esposa, orando juntos, como família, querido, o cristão, consagrado, ele pode ter alegria, mesmo nas dificuldades, sabe por quê? Eu vou repetir, porque ele vive, em função das coisas, que são mais importantes, aquilo que é importante, para Deus, é importante para você, e para mim, deve ser importante, para nós, como cristãos, por isso, Jesus também, suportou, as dificuldades, que ele mesmo enfrentou, daí tem a via cruzes, tem a paixão de Cristo, mesmo diante da dificuldade, Jesus não recuou, pelo contrário, ele avançou no propósito, ele avançou na sua missão, diz a palavra de Deus, que Jesus suportou a ignomímia, a vergonha, da cruz, em troca da alegria, que lhe estava proposta, meu irmão, quando vem a dificuldade, quando vem a luta, como é que você reage, diante dela, você sai correndo, você foge dos problemas, você foge das dificuldades, das lutas, ou você faz como Jesus, você enfrenta, você encara, e você entende, que lá no final, dessa aprovação, dessa dificuldade, dessa tribulação, tribulação, Deus vai extrair algo maravilhoso, dentro de você, e através de você, nós vemos aqui, que Jesus era movido, pela alegria, de um dia voltar para o céu, e um dia, compartilhar a sua glória, com a igreja do Senhor Jesus, olha que coisa linda, querido, Jesus quer, dividir a sua glória, a glória que ele tem no céu, ele quer dividir com a sua noiva, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e hoje, mais do que nunca, nós vamos ver, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, manifestações, da glória, e da graça de Deus, nas nossas casas, nas nossas vidas, sobrenatural de Deus, na nossa vida financeira, querido, ore, clame a Deus, invoque-se Jesus, que está lá no céu, mas que ao mesmo tempo, com o seu Espírito, opera e habita, dentro de nós, Deus quer manifestar, a sua glória, e a sua graça, sobre a sua igreja, e nós somos igreja, do Senhor Jesus, outro princípio, valioso, que nós aprendemos, nesse lindo trecho, da palavra de Deus, é que os nossos valores, definem as nossas avaliações, que valor, tem permeado o teu coração, que tipo de valores, você tem na sua vida, aprenda querido, que os valores, definem, as nossas avaliações, ou seja, quem valoriza, o conforto, mais do que o caráter, considera as tribulações, perturbadoras, é como nós vemos, o mundo lá fora, se sentindo, diante dessa situação, porque valorizam, tudo menos o caráter, e aí, diante da tribulação, a tribulação, parece, aterradora, perturbadora, outra coisa, importante, nós pensamos, quem valoriza, as coisas materiais, e físicas, mais do que as espirituais, não pode ter motivo, de alegria, durante as provações, mas nós somos diferentes, nós valorizamos, aquilo que é eterno, nós valorizamos, aquilo que é espiritual, nós valorizamos, aquilo que realmente, é importante, para o coração de Deus, é importante para nós, preste atenção, meu irmão, viver apenas, em função do presente, sem pensar no futuro, fará com que, as tribulações, se tornem amargas, na nossa vida, e nós não sejamos, aperfeiçoados, por Deus, no tempo, que a gente está vivendo, sabe, pense no futuro, crie no seu coração, uma expectativa, de dias melhores, crie no seu coração, uma expectativa, da manifestação, da graça de Deus, sobre você, sobre a tua casa, sobre a sua família, não deixe a chama, da fé apagar, não deixe a chama, da esperança, desvanecer, no seu coração, pelo contrário, não permita, que as tribulações, te tornem, depressivo, atormentado, amargurado, não, faça, como diz aqui em Tiago, que você seja, aperfeiçoado, que você seja, amadurecido, através da tribulação, porque só, olhando com a fé, querido, mesmo, diante da dificuldade, mesmo, olhando para as provações, nós podemos ter, alegria, no Senhor, deixa eu voltar, a dizer querido, a nossa alegria, não está, nas circunstâncias, a alegria do cristão, ela é, ultra circunstancial, ela está, acima das circunstâncias, então, é maravilhoso isso, e por isso, nós podemos dar graça ao Senhor, por isso, nós podemos, como aqui, o obreiro Ricardo, em meio a essa dificuldade, adorarmos a Deus, louvarmos a Deus, semearmos com os nossos dízimos, as nossas ofertas, não é porque nós estamos passando por dificuldade, que nós vamos fechar a nossa mão, que nós vamos deixar de dar, no reino de Deus, de semear na casa do Senhor, nós vamos ser infiéis, nos dízimos, nas ofertas, jamais, é no tempo da aprovação, que o nosso coração é testado, é no tempo da dificuldade, que nós podemos, como um ato de fé, de generosidade, de confiança, e de acreditar em Deus, quem sabe dobrarmos, a oferta que nós estamos dando, quem sabe dobrarmos, a generosidade, que nós já temos, diante da casa do Senhor, até porque vai ter um ou outro irmão, que às vezes, não vai conseguir fazer isso, por alguma situação, que às vezes, perdeu o emprego, ou está passando alguma dificuldade, depende de outros fatores, econômicos e profissionais, então você que tem mais, compartilhe com quem tem menos, você que tem condição, dobre a porção, da sua generosidade, você que tem um aluguel, cedido a alguém, aquela pessoa não dá conta, de te pagar, e você tem condição, de facilitar aquela situação, diante da pessoa, irmão, seja um bom samaritano, nessa hora, haja com misericórdia, haja com graça, haja como Jesus, assim, o faria no teu lugar, isso é muito importante, diante de uma situação, nós temos que perguntar, o que Jesus faria, naquela situação, como é que Jesus reagiria, de maneira opressiva, subjugando, pulando no pescoço da pessoa, como aquele, que estava devendo, e pulou no pescoço, daquele que lhe devia, bem menos, do que ele devia ao rei, lá de Mateus 18, não, pelo contrário, nós temos que ser graciosos, nós temos que ser amorosos, nós temos que exercer misericórdia, graça, compaixão, solidariedade, empatia com aqueles que sofrem, e de alguma maneira, aliviar as cargas, aliviar o peso excessivo, aliviar os corações, e abençoar, principalmente, aqueles que estão próximos de nós, você pode dar graças ao Senhor, você pode permanecer alegre, você pode ter uma atitude alegre, mesmo, em frente, as lutas, e os problemas, que você está enfrentando, nós poderemos então, declarar como Jó, Jó 23, 10, a palavra de Deus diz, mas ele, sabe, o meu caminho, e se ele me provasse, sairia eu, como, o ouro, querido, que você seja, ouro de Deus, que quando você entrar, no fogo de Deus, as impurezas, se, desapareçam, da sua vida, você se santifique mais, você se consagre mais, você se torne um cristão melhor, um cidadão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um ser humano melhor, nesse momento de provação, que você passe, por esse fogo de Deus, por essa provação de Deus, e saia como um ouro de Deus, e é tremendo, a Bíblia fala, lá em Apocalipse, que nós vamos receber coroas, no tribunal de Cristo, diante do Senhor, quando a igreja for arrebatada, nós vamos passar, por um tribunal de Cristo, e nós vamos receber coroas, coroas de ouro, coroas com elementos de prata, e coroas com elementos, de pedras preciosas, o ouro na Bíblia, significa santificação, o ouro na Bíblia, significa, passar pelas provações, e sair delas, pela graça de Deus, e com a ajuda do Espírito Santo, aprovados, pelo nosso Senhor, em segundo lugar, querido, nós queremos, também falar, o segundo princípio maravilhoso, que nós aprendemos aqui, é termos uma mente esclarecida, a Bíblia diz lá em Tiago 1,3, vocês sabem, vocês sabem aqui, que as provações, podem produzir, algo positivo, do nosso coração, mas o que nós precisamos saber, para encararmos as provações, primeiro irmão, você precisa aprender, que a fé, sempre será provada, a nossa fé, sempre será provada, quando Deus, por exemplo, chamou Abraão, para viver pela fé, o que ele fez? Ele o provou, a fim de aumentar, essa fé, diante do próprio Deus, e nós vemos, aqueles lindos episódios, na vida de Abraão, Deus sempre nos prova, para fazer, aflorar, aquilo que temos, de melhor, enquanto Satanás, é o contraponto, é o contrário do Senhor, Satanás nos tenta, a fim de fazer, aflorar, o que temos de pior, então irmão, não permita, que Satanás, extraia o pior de você, permita que Deus, faça aflorar, aquilo que você tem, de melhor, em meio a dificuldade, em meio a provação, em meio ao problema, a provação, querido também, trabalha em nosso favor, não contra nós, às vezes a gente pensa, vem a luta, vem a dificuldade, vem o problema, parece que aquilo, é nosso inimigo mortal, não irmão, nós aprendemos, através desse lindo trecho, de Tiago, que a provação, que provém de Deus, ela trabalha em nosso favor, não contra nós, tanto é que a Bíblia fala, a fé, uma vez confirmada, em outras palavras, em outras versões, diz, a fé, aprovada, aprovada por Deus, Pedro também nos fala, numa das suas cartas, primeira carta de Pedro, 1,7, ele diz, uma vez confirmado, o valor da vossa fé, muito mais preciosa, que o ouro, perecível, ou seja, uma fé aprovada, querido, é a maior riqueza, que nós podemos ter nessa vida, uma fé aprovada, uma fé legítima, uma fé autêntica, em meio às fornalhas, da vida, querido, vale muito mais, do que o ouro, perecível, que Pedro nos ensina aqui, o que Deus, quer encontrar, nesse tempo difícil, que nós estamos vivendo, é uma fé autêntica, é uma fé bíblica, é uma fé legítima, o que nós precisamos hoje, é da aprovação de Deus, de que a nossa fé, é preciosa, e essa fé preciosa, ela é a garantia, de que nós, temos uma fé, autêntica, legítima, verdadeira, em meio às fornalhas, das provações, Paulo já dizia, lá em Romanos 8,28, sabemos que todas as coisas, cooperam, para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, você nasceu de novo, Deus tem um propósito, na tua vida, você tem um chamar de Deus, muitos são chamados, porém, poucos são os escolhidos, quem são os escolhidos, de Deus querido, são aqueles que respondem, ao chamar de Deus, Deus está te chamando aqui, nessa noite, e eu queria orar com você, se você ainda não entregou, a sua vida, Jesus de Nazaré, eu queria que você fizesse, essa oração comigo agora, entregando a tua vida, e o teu coração, para Jesus, em meio a provação, em meio a dificuldade, Deus quer extrair o melhor, para a sua vida, em nome de Jesus, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, o pastor Giovanni, vai te guiar, numa oração, e você vai orar, junto comigo, depois, da minha oração, declara assim, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, diga assim, Senhor Jesus, através da tua palavra, eu aprendi, que todas as coisas, cooperam, para o bem, daqueles que amam a Deus, Senhor, eu entendo, pela tua palavra, que eu sou pecador, que por causa do meu pecado, eu merecia o inferno, mas pela tua graça e misericórdia, revelada na cruz do Calvário, eu abro o meu coração, e reconheço, a obra de Jesus, em morrer na cruz, no meu lugar, eu peço perdão, pelos meus pecados, peço ao Senhor, que me purifique de todo pecado, me lava Senhor, com o sangue precioso, de Jesus, escreve o meu nome, no livro da vida, e derrama o teu Espírito, sobre a minha vida, eu abro o meu coração, para Jesus de Nazaré, e declaro, diante dos céus, e do inferno, que Jesus de Nazaré, é meu único e suficiente, Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai, louvado seja o nome do Senhor querido, eu creio que se você fez essa oração querido, de coração, você, a partir desse momento, se torna filho de Deus, deixa de ser criatura, e se torna filho de Deus, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, 1 Coríntios capítulo 2, também diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, no coração do homem, é o que Deus, tem preparado, para aqueles que o amam, se você amar a Deus, ou seja, confiar em Deus, colocar a sua fé em Deus, e obedecer a Deus, a partir de hoje, a sua vida será diferente, obediência a palavra de Deus, revela-se a oração,